Música Mês de outubro é mês de Oktoberfest, é claro que nós trouxemos aqui representantes da colonização alemã pra gente viver um Oktoberfest aqui na nossa agenda feminíssima. Vamos começar pelo Felipe, que já é velho e conhecido, acho que ninguém vai te reconhecer, Felipe. O Felipe, que é da Elisa Sanches, que está aqui toda semana nos dando a dica de luxo e esse é o lado B dele. Um alemão autêntico, não é, Felipe? Estamos com a Laís também, que é professora de música e que é par do Felipe na dança, não é? O Rafa, que é coordenador do grupo de danças, não é, Rafa? E também com a Val, a Val que trouxe todas essas maravilhas aqui pra nossa mesa, que também dança com eles, não é, Val? Sim, eu dança. E tu tem um projeto super bacana, não é, com pessoas da terceira idade, é isso? Isso, eu trabalho com a dança sênior também, além de dançar com o grupo das senhoras, com o professor Rafa, grupo de casais e trabalho também com alunos especiais da Pai de Nombura. Pois é, tu é professora, não é? Sim, sou professora aposentada, mas atualmente trabalho com projetos, alunos renumerados e outros voluntários. Que bacana. Gente, esse pessoal veio de Coti pra nos falar um pouquinho, então, da Oktoberfest, não é? Começamos por ti, Felipe, que já tá assim... Oktoberfest. Felipe, tu faz parte desse grupo de dança, vocês dançam o ano inteiro, não é? Sim, a gente tem os nossos ensaios, né, a Rafa, por isso, a gente faz as nossas apresentações, né, a gente se reúne sempre, no grupo que eu faço parte, a gente tá na modalidade que se reúne em quintas-feiras pra fazer os ensaios, né, e aí a gente sempre trabalha com uma agenda que o Rafael nos passa pra se apresentar. Então, além desse período da Oktoberfest, vocês se apresentam durante o ano inteiro. O ano inteiro, sim. Pra escolas, eventos... Isso, eventos em gerais. Além deles, também tem a dança alemã na educação infantil, todas as crianças, no maternal 3, pré-2, até maternal 2, tem aulas de dança alemã. Que bacana. Tem um espaço de projetos, como o Ivete não tem turma integral, no espaço contrário, existe um espaço chamado Clube, que é um espaço de oficinas, também tem dança alemã, para crianças e adolescentes. Nesse mesmo espaço, a gente usa para os ensaios do adulto, e também, como o espaço não é tão grande, a categoria Master, que são os adultos, os jovens há mais tempo, que a gente disse, porque tem os jovens e os jovens há mais tempo. Daí eles vão olhar para as duas extremidades, você sentiu isso, Paulo? Sim, os jovens há mais tempo. E eles ensaiam num outro espaço, por causa que tem muita gente, não existe um espaço suficientemente grande, lá no clube. Além dessas categorias, tem a categoria Sênior, a gente não fala Terceira Idade. Sim. Até por causa que a Valfrede, além de dançar no Master, ela dança no Sênior também. E ela não está ainda na Terceira Idade. Até porque, assim, eu disse assim, eu não danço mais, vocês chamam sempre Terceira Idade, porque eu ainda não estou lá. Claro. É um grupo misto, isso que é legal. Claro, isso é bacana. Nós temos pessoas de 70 e 70, não, 80 e a Lilda tem, né? Sim. Nós temos de 80, 48, 80, eu acho, nessa faixa etária. Então, isso lhe torna um grupo bonito. Claro. Então, eles chamam o grupo de senhoras e tal. E esses grupos se apresentam, por exemplo, se a gente chama para uma escola aqui de Porto Alegre, vocês podem vir também. Como é que funciona isso? Geralmente, as apresentações, elas não são remuneradas. O grupo, ele vai voluntariamente, não se cobra nada. Sim, para levar um pouquinho da cultura. Mas, assim, o que muitas vezes é pedido, assim, é a questão do transporte. Você tem como usar alguma coisa de transporte. É, por causa que, às vezes, os integrantes ficarem pagando vários transportes é complicado. Claro. Daí, você vai pagar para te apresentar, não é? Não é o caso. Diz uma coisa, Felipe. Sapato é Elisa Sanches. Ah, sim. Vamos mostrar o teu sapato. Esse é o sapato para dança. Sim, esse é outro sapato. Eu quero saber se a Elisa Sanches foi sapato para o grupo todo. Ainda não. Bom, agora eu botei ele numa saia-chuva. É, agora sim. As meninas querem dançar com o sapato de piton, viu, Felipe? Me fala, então, o sapato. Esse é um sapato que tem uma busca histórica, né? Ele é do sul da Alemanha, né? Então, a gente pegou e tem toda essa questão de dar dois detalhes históricos, né? Que bacana. Então, no fundo, a gente confeccionou esse sapato. E tu faz também a vestimenta, não é? Faço algumas vestimentas também. Tu que tá fazendo para... Eu tô fazendo para uma categoria que é da Rainha da Sojita. Da Rainha da Sojita, não é? Isso, é o que tá bom em frente. Que legal, é, gente. Valme, fala um pouquinho do teu trabalho. Essa mesa maravilhosa aqui. Da comida, do bordado, as duas coisas. De tudo, de tudo. Bom, aqui nós temos um trabalho do grupo de bordadeiras do clube, que é onde o professor Rafa também ensaia as crianças com a gente. Elas se encontram duas vezes por semana para bordar. E também vendem os bordados. Então, cada senhora aborda a sua história de vida. E lançado... Que lindo! Trabalho muito bonito. E qualquer pessoa pode se inscrever nessas aulas? Sim, qualquer pessoa pode se inscrever. E qualquer idade também, né? Qualquer idade também trabalha em bordado com crianças. Eu acho assim, eu não trouxe muita coisa hoje. Acho que é um momento para um outro trabalho. Claro! Porque é muita coisa. Esse aqui então também é bordado por nossas senhoras. Esse foi tu que bordaste, não é, Valme? Esse aqui é um trabalho coletivo. Tá. Nós fizemos muito trabalho coletivo com trajes. Cada um faz uma parte. Nós bordamos ano passado traje infantil, né? Com as crianças e o juvenil também. E cada um bordou uma parte. A blusinha, a bolsinha. Então, foi feito pelas bordadeiras. Eu participo pouco. Como eu faço em atividades, não sou só aposentada. Então, assim, eu só vou em terças à tarde. Claro! Então, eu aprendo alguma coisa. Então, esse aqui a gente é um trabalho em conjunto. E esse aqui, então, eu se encontro e levo nas feiras para vender em Nigoti. Que bacana! Bem assim, toda essa história, eu não sei direitinho, né? E essas delícias típicas aí, alemães? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma cuca alemã. A vó nos prometeu que vai nos ensinar a fazer uma cuca. Isso, vou fazer. Isso aqui é a receita da minha mãe. Ainda tem o gasto do interior. E na época, assim, da infância, a gente nunca comprava nada. Então, eu trouxe essa tradição junto. Claro! Então, na nossa mesa, então, praticamente tudo feito por nós na casa. Que bacana! Essa aqui é uma cuca de chocolate. Daqui tem o pão de milho. Pode ver, né? Tem um milhozinho aqui dentro, né? Vai ser pão hoje. Não, vocês não têm noção do cheirinho desse... Da cuca, do pão de milho. Ela entrou aqui. Aqui temos as colagens amarechadas. Que também são feitas para vocês. É tudo feito por nós. O queijo é da mãe do Rafa, né? Esse queijo, então, é especial. Que eu já tirei um pedacinho. É da Catarina, porque a mãe do Rafa mora em Santa Catarina. Não, maravilhoso, Rafa. A linha em vista também foi feita pela família do Rafa. Escarnearam todo o processo. E tu sabe fazer, Rafa? Olha, é assim. Acho que não. Eu já ajudei. Eu já ajudei. Quando eu vou visitar meus pais, eu ajudo. Tu mora em Ivotinho, teus pais em Santa Catarina. Meus pais moram em Santa Catarina. O queijo é um processo um pouco mais delicado, que tem a temperatura certa. E isso, minha mãe faz enquanto eu cuido do meu irmãozinho. Porque as duas coisas ficam complicadas. Três anos é o agito. A questão de carnear, assim, não é feito muitas vezes ao ano. Geralmente, assim, tem aquela época feito uma, duas vezes ao ano que é carneado. Daí, mistura na carne e feita a linguiça. Uma vez eu já ajudei eles também. Mas, assim, às vezes não fecha o dia que eu vou com quando eles fazem. Claro. Que tem todo esse... Mas, comenta, sabe? Comenta, sabe? Comenta, sabe? Comenta, sabe? E se fazia todas as coisas. Então, como eu nasci já atualmente, já estou com 56 anos, eu saí da lavoura com 18. Então, eu aprendi toda... Tudo que é feito dentro de casa, eu aprendi com minha mãe. Claro. De madrugada, assim, a gente ordenhava as vacas. Daí, aprendi a dar com o chefe, das coisas. E depois ia pra lavoura. Então, é uma característica bem da cultura alemã. Claro. Aqui nós temos o vinho. Esse vinho é feito também com a nossa família, meu marido. Minha mãe. Minha mãe. A gente faz também vinho, faz geleias. Pudinho também feito. Pudinho de leite. Pudinho de leite. Com ovos. Tá com uma cara maravilhosa. Aquela compota que tem ali, ela é de quê? Essa aqui é de ameixa. Tá lindo. É. Então, tudo assim, a gente procura... Mas tudo produção caseira, não é, Val? Tudo produção caseira. E o que a gente procura, como eu falei agora, de chocolate. A gente geralmente usa o que a gente tem em casa. Ai, não vou sair agora, porque se eu não quero fazer uma cuca. Claro. O que eu tenho? A frita da época. Ah, eu tenho chocolate. Aquele recheio que a gente usa, assim. Só se tu quer fazer uma coisa bem diferente. Mas é o que tu tem, iria aproveitar o que tu tem. E é tão bonito, não é? Esse amor pela tradição, né? Que... Coisa que a gente leva no coração. Que a gente leva. É, eu acho que isso é muito forte. E as pessoas, às vezes, esquecem de onde vieram, né? Das suas tradições. E eu acho que o povo alemão, ele cultiva muito isso. E uma coisa, né, Rafa, que a gente tem na nossa comunidade germânica, que quase uma vez por mês, ou duas vezes por mês, né, tem os encontros folclóricos alemães, né? Que uma localidade faz aí. Todos os outros municípios estavam se deslocando para aquela localidade para se festejar junto. Os grupos de dança são cinco anos, né? É. Que bacana isso. E me diz uma coisa, Felipe, tu dança há quantos anos? Eu comecei a dançar com quatro anos de idade, bem pequenininho. E o teu par é a Laís, não é? Vocês já são pares há muito tempo? É, faz um ano que a gente está mais juntas. É, então por meio, né? É, o grupo, na verdade, desculpa interromper vocês, mas o grupo voltou ativo esse ano. Tá. O grupo original, Berganschneiser, que está o nosso standard, ele iniciou em 96. Após um tempo, eles fecharam, porque não tinham nenhum professor na época. E eu já tinha esse trabalho com as escolas e com os menores. E a terceira... Tu trabalha com as escolas há quanto tempo? Desde 2014. Ah, e sempre eu tinha aquela vontade de abrir um grupo adulto, abrir um grupo adulto. Eu pensei, ao invés de abrir um grupo novo, vou tentar resgatar esse grupo que já faz parte da história de Ivoti, além do nome do grupo, que é Berganschneiser. Esse foi o primeiro nome de Ivoti, era um nome informal. Ah, esse era o nome de Ivoti, né? Isso, isso. Porque Berganschneiser significa picada dos Berganschneiser. Picada é aquela estrada geral do interior. Então, o que que acontecia? As duas primeiras famílias que vieram morar pra Ivoti tinham o sobrenome Berganschneiser. Aí ficou aquele nome informal Berganschneiser. Aí, posteriormente, veio o primeiro nome oficial, que era Bom Jardim. Até por isso que Ivoti é conhecida como Cidade das Flores. Aí, a categoria da Sênior, das senhoras, é o Blitzside. Blitzside é tempo de florescer. E aí, também, elas fizeram um estandarte. E as crianças e os adolescentes têm a categoria Freelich e Garten. Freelich e Garten é Jardim Alegre. Tudo relacionado a flores ou a história de Ivoti. E quem vai, porque todo mundo, quando sobe a serra, passa por Ivoti, não é? Se quiser adquirir esses produtos caseiros, onde que encontra? No caso, eu não comercializo. Eu já comercializei. Atualmente, a gente faz, assim, até quando tem encontro de senhoras, ano passado, a gente fez oficina. A gente foi numa chácara, passou o dia todo e cada um fez massa, fez alguma coisa. E aqui, nesse sentido, eu já comercializei. Atualmente, não. Como assim, sobra pouco tempo, mas eu faço para os grupos, quando tem os nossos cafés. Sim, mas a gente encontra produtos. Sim, tem a feira, também acontece. É uma dos espirituais. Feira colonial ali. Eu acho que quase todo final de semana tem lá no núcleo de casas, em Chá e Mel. Tem o funcionário. É, o Toy House of Paul. Ou, conhecido em português, também, Buraco do Diabo. É, é um lugar histórico, assim, né? Tem toda uma parte da história de Boti que é de lá. Então, as feiras acontecem lá. As casas são em Chá e Mel, tudo. É o maior núcleo de casas em Chá e Mel do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. É, a cidade de Boti, inicialmente, se construiu lá. Mas, como dava muitas cheias, aí a cidade se deslocou para onde? É, hoje em dia, num lugar mais alto no mundo. Mas, todas as feiras, finais de semana, que acontecem, acontecem lá. É só procurar no Facebook a página de Boti, que sempre é divulgada, quando tem que ir ali. Não, e a gente, quando sobe a serra, quando vai nessas cidadezinhas, não é? Que tem a tradição alemã, a gente é tão bem tratado, tão bem recebido, não é? E acho que vocês têm que ter muito orgulho das tradições de vocês. O meu marido é de origem alemã. E a gente sabe que a grande característica do povo alemão é a correção, a honestidade, não é? Fazem tudo certo, tudo que fazem, fazem bem feito. O horário, o horário. Não é? Isso é uma característica da raça, não é? O filme faz sofrer, é alguém marcar horas nove e aparecer às dez. É, é para matar, não é? É para matar. Aqui nós temos uma dificuldade muito grande de lidar, ainda hoje, sabe? Não sei se vão me acostumar, aquela coisa é horário, é horário, né? Claro. É, o alemão é muito habitual. É, e isso que eu ia dizer, assim, porque vocês são extremamente corretos, não é? Isso. Então, a gente, quando encontra alguém que a gente sabe que é alemão, a gente sabe que pode confiar, porque vocês têm isso no sangue. E isso é muito bacana, não é, gente? Eles pensaram que iam sair daqui sem dançar. Eles estão muito enganados porque eu vou querer ver a dança. Gente, assim, ó, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui. E parabéns pela iniciativa, por deixar sempre viva essa tradição alemã, que é tão bonita, não é? E eu acho que a gente precisa disso, os nossos jovens precisam disso para valorizar suas raízes. Acho que isso é fundamental. Tá? Super parabéns e obrigada pela presença. E temos todo mês de outubro, então, não é? Para aproveitar a Oktoberfest. É isso aí. Nós vamos finalizando o nosso programa, então, hoje com a dança deles. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Até lá. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto